Nós estamos com o modelo CX04FN em uma bancada de mármore. Essa caixinha possui bordas slim que trazem requinte e beleza para sua bancada, para o seu móvel. A tampa ela é escamoteável, ou seja, ela se esconde dentro da caixa sem atrapalhar no uso do dia a dia. Possui quatro módulos que podem ser tomada, USB, entre outras opções. Essa é uma caixinha que trará literalmente conectividade e praticidade para sua bancada.